Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do código aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio da série Hold to Commander, cara Vamos jogar de MSMC mesmo Galera, semana passada não teve vídeo aí porque eu tava com alguns problemas Eu vou explicar melhor pra vocês no vídeo de hoje de tarde do Mestre to Commander Que já está gravado, eu vim gravar isso aqui depois Então eu vou procurar a partida aqui e quando achar lá eu volto, beleza? Vamos aproveitar aí nossos 12 minutos de double XP, eu acho que é double XP aquilo ali Vamos tentar, guardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa acende, mata mata em equipe Segundo o Charlie Shins agora o mata mata está indo até 100 pontos, eu ainda não joguei pra testar Vamos ver se é verdade mesmo, pelo menos lá no Play 4 que ele joga ele falou que já está Como esse mapa é grande eu vou jogar aqui de Bal 27 Elite meu parceiro E vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui né cara Estamos aqui com o clã Pimp Se algum de vocês estiver vendo meu vídeo salve aí Será que só tem isso velho? Eu entrei a partida, tinha se formado e não deu pra ver direito quem estava na pare Tem 4 do clã ali Vamos lá, vamos ver se eles são bons esses caras aí velho Já vamos vir aqui ó, porque vai vir vagabundo aqui ó, tô ligado Cadê o cara que era pra ter vindo aqui? Cadê tu cara? Era pra tu ter vindo ali filho Opa O cara lá, foi pro saco Ih, ai tá lagando Tá lagando Vai, recarrega Vai, recarrega Respaul virou pra cá Respaul virou Respaul tá aqui ó Opa Mata o nosso parceiro Matei Boa Show HBR Recarrega Recarrega não, só peguei a arma do cara ali Ah, nas costas Cara Essa partida tá dando uns lag aqui Tem cara aqui em cima Ih Caralho Matei Show Bora lá galera Bora lá Tomara que não tenha esse double jump aí no AW Vai ter aqueles outros pulos chatos pra caralho lá Suplimento pra nós abrir Show Cara, eu tô falando muito com o Charlie Agora eu tô com essa mania de falar show também Puta merda Eu estou com essa mania do Charlie aí Vai vim Vai vim ou não vai Vai vim ou não vai Ele tá ali Ó, ó, ó Dois Dois Show Caralho Eu tenho que parar de falar show meu Porra Esse Charlie é foda Começou com esse negócio Agora eu tô Falando também Vai O cara tá aqui Estamos perto do nosso streak Ó o cara aqui Mata não Falta 100 pontos 100 míseros pontos Vamos dar a volta por baixo Que eu não estou afim de morrer E vamos pegar os vagabundos Pelas costas Já vi dois ali em cima Eu vou tentar pegar pelas costas aqui Ih, peguei System hack Estamos com nove balas Solta aqui Calma A gente tem nove balas Não posso errar mais nenhum tiro Ih, respawn virou Falta 25, cara Só que esse negócio não dá assistência Show Bombardeio De novo eu falei, velho Caralho Eu não vou conseguir parar Vamos lá Guarda de faca Ó, tá aqui em cima o cara Não, vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Ih, eu soltei em cima de mim Ah Eu botei do outro lado, velho Era pra ter passado aqui, cara Sou muito burro também Vai tomar no meu cu A gente tá matando até que bem, cara Ó o que o cara tá fazendo lá, velho Matei Boa Boa, boa Ó Tem cara aqui Mataram Oi Não é ninguém Ó Ó o cara lá Matei Matei nada Stumble jump Enche o saco, velho Os caras vão pra um lado Pro outro Não tem como A tua mira tem que ser muito boa Olha, matei Pegar a HBR dele aqui Ah, nas costas, cara Eu tô jogando mal, velho 14 barra 13, cara Que loucura, velho Tô morrendo demais pra esses caras Assistência Matei O pessoal vai vir pra cá Foi pro saco Ó o cara aqui Nossa, que lindo que eu fiz agora aqui, cara Vamos parar aqui pra carregar O cara aqui, ó Ó o vagabundo lá Ó o vagabundo lá Ó o vagabundo Cara, essa daí foi mentira, velho Na moral Deixa eu pegar a arma do chão HBR Os caras só tão jogando de HBR agora, velho Que isso Vamos lá Falta pouco pra chegar aos 75 Vamos ver se vai mesmo até os 100 Eu não sabia dessa novidade Eu só fiquei sabendo segundo o charge Ah Caralho, velho Hoje não é meu dia, cara Puta merda Eu tô morrendo demais Com esses caras, velho Que loucura Ih, soltaram um EV pra nós Aí tu quer demais Me matar assim, né Ih, tá aqui Mataram Matei Ai, nas costas Ah, não deu tempo de virar Cara, é muito bom que o mata-mata a equipe vá até 100 pontos, cara Porque aí vai dar praticamente os 10 minutos de gameplay aí Que era pra ser assim há mais tempo já, né Ah, velho, não, cara Velho, hoje não é meu dia, gurizada Eu tô há muito tempo sem jogar a W A última vez que eu joguei foi a última vez que eu gravei Eu não ando jogando a W Deixa eu pegar esse mil um pouquinho Vamos ver se resolve o nosso problema aqui, ó Passou já dos 75 Eu não sabia disso Se você também não está jogando a W Fique sabendo que agora o Mata-mata em equipe vai até 100 pontos, cara Matei Pelo menos agora eu parei de falar a palavra do Charlie Matei mais um Opa Cadê? Ele vai vir aqui, ó Cadê esse cara, velho? Eu tô vendo ele pular no mapa, mas não tô sabendo onde é que ele tá Matei, boa Batei mais um O cara lá em cima não vai dar pra matar Sai, sai, não, sai, cara, sai 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 Aí Caralho, o cara quer me fazer eu morrer Boa, mais um System Hack Não vai dar nem tempo de soltar o... Pegar minha S1000 Vai, vamos lá Vamos tentar pegar o Paladino ali Olha, olha, olha Que camper Ah, agora eu vou vir pra cá Antes eu soltei lá e morri Ó, quer ver que ele vai cair desse lado agora? Se liguem Olha, agora ele caiu no meio É só ele Ele queria me matar mesmo essa porra aí Ele matou dois Boa Vai, vai Deixa eu pegar o Final Kill Ah, não deu tempo, velho Bom, galera, como foi até cem, cara Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a migração do vídeo e do canal E me deixa um comentário de achar um desse vídeo aqui Lembrando que hoje à tarde terá o Master to Commander Vamos voltar aqui pra abrir o nosso Supply Drops Maroto A gente chegou mal, cara 34 barra 8, velho Que isso O cara do outro time lá não era tão bom Mas é isso aí Vamos voltar aqui Quase level 35 já Salve pro Papimp Que me ajudou a ganhar Se voltar, né Se tá travando aqui tudo Aê, boa Ah, vamos lá Vamos abrir o nosso Supply Drop E vai vir uma coisa Elite Elite Ah Ah É, eu não tenho sorte, cara Só veio porcaria Bom, gurizada Então eu vou me seguindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau Tchau